Olá, estamos chegando no nosso dia do envio e talvez você ainda não tenha cadastrado nenhuma pessoa para fazer um caso de paz porque você está com dificuldade de encontrar essa pessoa. Hoje eu tenho uma dica pra você. Que tal a sua célula se reunir para fazer um evento de colheita? Sim, um evento só para pessoas que não participam da célula. No final do evento de colheita, que pode ser uma feijoada, uma sopa, uma festa da roça, no final desse evento vocês convidam as pessoas para participarem de uma grande campanha de Paz nas Casas. Tenho certeza que o senhor vai presentear vocês essa noite com muitas pessoas. Motive a sua célula também. Não deixe de cadastrar as pessoas que estão se interessando pelo projeto. Você pode fazer isso no site da igreja, no aplicativo da igreja ou no balcão lá fora. Estamos muito animados e com muita expectativa por esses dias. Continue orando, motivando e sonhando com o tempo de avivamento na cidade do Rio de Janeiro. Você faz parte desse projeto. Tchau, tchau.